Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Back 4 Blood, continuando diretamente onde a gente parou o terceiro, é, terceiro capítulo do episódio 1, né, mais ou menos assim por dizer, então partiu, vamos bora, vamos continuar esse jogo maravilhoso e vamos ver o que a gente vai upar aqui da nossa querida e amada personagem, vou colocar vigor pra gente correr pra caralho na última fase, que o bagulho é louco, véi, a última fase vocês são ligados que é virado da peste, meu parceiro, tá com a nossa querida doze aqui, que é nice demais, Calma aí que eu tava jogando Left 4 Dead e agora eu tô meio bugado aqui com os comandos aqui, tá, vamos ver aqui o que a gente pode upar aqui já, passamento mais rápido, melhorias, ah, cara, isso aqui é interessante, hein, viado, sipar, véi, sipar, mano, isso aqui vai ser louco, hein, eu vou sipar e colocar isso aqui, hein, quanto de grana a gente tem? Pô, ele tem 5k, viado, vou colocar melhoria aqui pra caralho aqui nisso aqui, ah, deixa eu ver, cura, cura, acho que é nice também, hein, Vamos curar então, pô, deve que acho que se pate um bagulho de graça aqui, hein, caralho, sipar, tinha um bagulho de graça aqui, mas eu não vou ficar vendo não, então partiu, vambora, vamos começar a putaria já, porque o bagulho é louco, fio, o que eu quero é putaria, meu amigo, é isso que eu quero, pô, baixei esse jogo pra ter putaria, tiro, morte, zumbi, voando pra tudo que é lado, o bagulho é louco mesmo, pô, zumbi especial, caralho é 4, porra, isso aqui é Left 4 Dead, 3, pô, é isso que eu tô falando, viado, mano, é tipo, você lembra, vocês lembram daquele meme do Ratatouille lá, que o Ego, ele degusta um bagulho e ele lembra da infância dele, é a mesma coisa, a vibe que eu tô sentindo aqui, é, tirando o FPS, caindo, o bagulho travou aparentemente, né, voltou, né, eu vou dar uns cortezinhos aí nessas porra aí, que puta que pariu, tá dando umas travadas bravas, viado, eu queria saber o motivo, né, cara, eu tô começando a desconfiar sem zoeira que é o meu HD, velho, eu tô começando a desconfiar, cara, não faz sentido, sabe, processador, tá ok, 1.5 de sétima geração, 7300HQ, tá nice, tá dentro dos requisitos, isso aqui parece pra mim HD, velho, o problema é que eu não sei se HD era pra fazer isso, né, pelo menos eu acho que não, velho, mas depois eu vou dar uma pesquisada melhor, eu acho que não, acho que ele tá aberto, hein, viado, mas depois de um tempo que eu fico jogando, ele fica nice, tá ligado, ele parece que se estabiliza, alguma coisa assim, se passa a colocar um SSD, ele melhora, porra, essa porta nunca tá aberta, velho, eu só vi essa porta aberta uma vez na vida, velho, foi só uma vez na vida que eu vi essa porra dessa porta aberta, vamos partir, vamos embora, vamos seguir aqui a floresta da dor e do sofrimento, vamos pegando um dinheirinho que tá nice, FPS caindo pra caralho, queria entender o motivo, por que você tá caindo, FPS, você tava até de boa até agora, porra, agora você resolve cair pra caralho, né, Ju, maravilhoso, né, mas vamos embora, vamos continuando aqui, esse pá aqui tem carta, né, velho, tomar cuidado que tem esses punheteiros aí que ficam andando aí, punheteiros 2.0, isso daí que é foda, velho, tá, já foi, calma que eu tô ouvindo barulho de coisa especial, hein, velho, ih, porra, foi pra casa do caralho já, tiro no boga, caralho, porra, machado, opa, 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 caralho, o ogro aqui, porra, o ogro não tava aqui antes não, que porra é essa, caralho, na beta não tava aí o ogro não, caralho, porra é essa, o ogro ele aparece mais? Caralho, viado, essa porra desse ogro não tava não, velho, não tava no contrato não, caralho, porra é essa, caralho, viado, não tava não, viado, esse porra desse ogro aqui, viado, agora o bicho tá virado a peste aqui, caralho, e agora? Travou tudo aqui, porra, calma aí o ogro, beleza, calma aí, vamos tentando manter a tranquilidade, o bagulho tá louco, velho, porra, tem um macaco aranha, viado, o bom é que eu acho que ele não passa por aqui, hein, viado, olha, ele não passa não, viado, olha isso, caralho, viado, mas tem um corno atrás de mim, né, viado, tem um corno em algum canto, Dá pra ficar aqui, ó, só na macioca, eita, porra, dá não, caralho, vaza, vaza que deu bosta, puta que pariu, velho, queria tirar onda, o bicho pula, velho, olha isso, o bicho pula pra caralho, caralho, não sabia dessa porra desse ogro não, viado, olha isso aqui Calma, 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 caralho, bicho não morre não, pode meter tiro pra caralho e o bicho não morre não, o pior é que a porra do Goku ficar passando na minha frente é foda, tá ligado, ah, ele foi embora já, caralho, viado, porra de ogro aqui, tava no contrato isso não, porra, tava no contrato isso não, meus amigos, porra, tem por aqui, hein, Apesar que não estamos bem ainda de vida, viado, tinha carta aqui em algum canto, não tinha, se patinha, viado, apesar que mudou tudo, né, velho, contando como se fosse a D, mas mudou pra caralho, né, vai achando, vai achando que o ogro não tá, o bicho tá bravo pra caralho, só uns arranhões, velho, porra do ogro pisou em cima desse, caralho, dois macacos aranhas, dois macacos aranhas, essa porra dessa arma não carrega nunca Ele não morre esse macaco aranhas, porra, pode descer 50 balas nele que o bicho não morre, não, tá imortal esse corno Garotão, viado, tem um garotão em algum lugar, velho, viu, garotão Pior que esse garotão ele vem com tudo, né, viado, ele liga um turbo do nada, olha ali, ó Pô, já deitou também, já foi, já, já deitou, vambora, aparentemente deu uma estabilizada aqui nos frames aqui Foi daqui que esse ogro levantou, viado, não levantou o ogro, mas levantou outro bicho aqui Caralho, se ele tá com pouca vida, provavelmente ele vai aparecer lá na frente de novo, hein Ai, caralho, eu alertei, viado, não era pra alertar não, essa porra, essa desicília da puta, viado, não era pra ter chamado esses corno, viado Nossa, tá cheio desses bichos, já Tá cheio desses bichos, viado Já deitei o punheteiro também, caralho, porra, o bagulho tá louco, é faca na caveira, caralho Vem logo, vem logo, vem logo, vem pra cima, vem pra cima que eu tô virado da peste, viado O bagulho tá louco, porra Vambora, vambora, vambora Agora que eu tô ouvindo barulho de macaco aranha também, nossa porra Caralho, maldito corvo, viado Puta que pariu Ah, velho, tem que ter um punheteiro, viado, do nada, do nada, o bicho nem apareceu Só falou do garotão agora, viado Pior é que aquele gigante vai aparecer de novo, não vai, porra Provavelmente, né Esse par é até no final, hein Será que no final é uma putaria, viado? Como que esse corno vai aparecer, porra? Ele vai derrubar o barco inteiro, caralho Porra de ogro, mano Será que esse ogro ele aparece, tipo assim, ele é tipo um tanque? Será, mano? Travou aqui tudo de novo, nessa porra É isso aí, velho O bagulho tá louco mesmo Não sei, dá umas travadas muito aleatórias, né? Tipo, do nada, ó Jogo rodando de boa, lá, pá Vamos travar Cara, eu sinto que é o HD Tipo, não sobrou mais nada, tá ligado? Minha conclusão final é o HD, tá ligado? Caralho, zumbi, porra Tô ouvindo barulho de zumbi especial, viado Tô ouvindo barulho de zumbi especial Em algum canto tem um zumbi especial, porra É o ogro, velho Ele tá voltando, porra Eu tô sentindo Tô sentindo a presença dele, viado Ah, não, tem um corno ali atrás, hein É, ele não morre, não, porra Ele não morre, não, pode ser 50 tiros que o bicho não morre É, é, impressionante Se fosse um boomer, já tinha explodido, já Beleza Tem uma cacaranha, viado, aqui Já foi, também A gente já lida assim, filho O bagulho é louco, porra A gente lida com as coisas assim, ó Cara, essa facadinha é da hora, hein, viado Puta que pariu, viado Você vira e já dá uma facada, ó O zumbi já vai pro chão, porra Cadê esse ogro, viado? Tô ouvindo, ele vai nascer de novo, essa porra Achei que já era ele Mas acho que ele vai nascer de novo, hein, viado Não, mas tem um punheteiro aqui Caralho, velho Olha isso, o bicho tá virado a peste, porra Atira nessa porra, desse corno fudido Passar a faca em geral, porra Isso aqui, caralho Vem, vem Que é o próximo, que é o próximo aqui Que eu vou passar a faca também, porra Coisa boa é o que não é, porra Coisa boa é o que não é Caralho, eu queria muito aquele bagulho, hein, viado O... Ai, caralho O cara me curou, porra Não é que você me cura Tá vindo o ogro de novo Sabia, sabia Sabia que esse corno ia voltar, viado É óbvio Tá aqui em cima do telhado, porra Caralho, o bicho sobe em cima do telhado, porra O bicho é brabo, porra Olha isso O bicho sobe, o bicho é virado a peste Tem um punheteiro aqui Ah, velho, pelo amor de Deus, velho É foda, velho O punheteiro 2.0 sobe aqui em cima Tá virado na jiraya Olha isso, viado Beleza, matamos Tá nice, tá nice Tá, tem por ali, hein, viado Ah, tem que tentar lidar com isso aqui, viado Tem que tomar cuidado com os corvos também Acho que agora Acho que agora é a última parte da batalha Simpá, viado É se for seguindo o raciocínio, né Na teoria é, né Caralho, velho Esse bicho é muito forte Ah, ele foi embora já Não, não foi embora não, porra Ah, viado me acertou, porra Me acertou, caralho Ô, porra Recarrega logo essa porra, então Deixa eu me curar aqui rapidão Beleza, curado Entrei aqui, porra Porra, boa jogada, boa jogada Deixa eu tentar curar o cara aqui rapidão Ai, caralho, não dá pra curar não, não dá pra curar não, porra Se eu olhar mais rápido, tu não sei o que, porra O bicho tem 3 metros de altura 3 metros é pouco, porra O bicho tem 50 metros de altura, viado É, caralho, impressionante, velho Foi impressionante Foi impressionante 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 É isso aí, impressionante, ó Impressionante Chance, zero Temos zero chances, né Não sei, não sei o que aconteceu Mas eu vou cortar Já voltamos, gurizada Bem, gurizada Voltamos aqui Com a putaria Vambora Vamos prosseguir Vamos tentar terminar logo Essa porra, viado Puta agoniante Do caralho, viado Cara, esse obro se pá Ele vai nascer mais vezes, hein Acho que ele é tipo um tanque Ih, acho que ele já nasceu Já, inclusive O bagulho tá tremendo aqui Já Cadê ele? Ah, ele já nasceu Aqui atrás, é Porra, que ele nasceu Justo porque tem um monte de zumbi, né Viado, pra não me matar, hein Já tenho que me cuidar aqui Eu não posso ter que cuidar dos outros Deixa eu passar correndo pra cá Me carrega Tentar lutar aqui Mais próximo aqui, viado Ai, caralho, viado Ele tem que me acertar, né Esse corno Puta que pariu, viado Ele mete a mão aqui também, né, viado Caralho, a mãe tá na merda, viado A mãe tá na merda, caralho Alguém cura a mãe, porra Tá indo embora? Tá indo embora o caralho, porra Tá indo embora o caralho, porra A mãe caiu, porra Isso aí, joga fogo Com esse espado dá pra levantar a mãe, hein, viado Vai, mata Mata o zumbi, caralho Deixa eu levantar a mãe, porra A mãe tá mal, viado Ponto fraco dele é nas costas Esse pá, hein, viado Ele tá indo embora? Ficou embora, hein, viado Não, tu foi embora nada Ele tá ali, ó, zanzando ali Igual um retardamental Ah, eu vou embora, viado Ele foi embora, eu vou embora também Ué Vai querer ter uma arma à distância, viado Só tem essa porra dessa pistolinha Matamos, corno sapado Se fuder, seu corno Puta que pariu, viado Bicho do caralho, mano Tirar da peste, velho Nossa senhora, velho Que corno, viado Pô, esses bots também é tudo inútil, mano Falar pra vocês, mano Também tem que pegar o jeito também De jogar o jogo Vamos Iam de tirando desse corno Fica por aqui Porra de graça Protege aí, caralho Tá bom Tamo nice O bicho não morre, porra Pode atirar 50 mil balas, velho Caralho, achei meio louco, velho O ogro logo de primeira Que foda-se, né Esse pá, ele é tanque mesmo Essa porra, vai ficar nascendo toda hora Eita, porra Ah, velho O punho inteiro não O punho inteiro 2.0 não, viado Olha isso Não dá nem tempo de chegar no bagulho, porra Não dá nem tempo de chegar no bagulho, viado Eu tenho cura, viado Acho que vou curar um desses botes, viado Vou curar a mãe aqui Eu não tenho tempo pra isso, tá legal? Vou curar a mãe, velho Valeu, meu bem Nada, mano Esse papagado e mais um pouco pra curar É nice, hein, viado Vou pagar, hein Quanto que é? Ah, tem 3 recargas grátis, viado E eu me guelando aqui, porra Tá nice Podia dar pro bote também, viado Tem um garotão ali, viado É mais de garotão mesmo, né Grandão, né Garotão, na verdade Que eles falam, né É, o garotão, viado O nome dele é garotão, né, porra Vamos chamar de garotão mesmo Ou punheteiro 2.0 Acho que eu prefiro punheteiro 2.0, na real Combina mais com a aparência dele, né, viado Tá, acho que esse pá É isso daqui, viado Tem outro, velho Porra A cada 5 minutos Tem a porra de um Especial, porra É mais que no Left 4 Dead o bagulho É mais do que no Left 4 Dead o bagulho Tô falando que o bagulho é louco Caralho, não era pra abrir isso aqui, ó Abre, porra Eu quero abrir isso aqui, caralho Eu sei que é pra abrir a porra do bagulho Ah, precisa de uma ferramenta, caralho Essa porra dessa ferramenta e do caralho Mata a cuspidora, porra Só pegar e matar, porra Mete ali e dá um tiro no No corno dessa safada Deixa eu ver se tem alguém pra curar Vou curar o... Calma aí, vou curar o Goku, velho Tá com menos vida? Vamos curar o Goku, então Sem contar que o Goku pode soltar um Kamehameha, né, velho Não tá nice Essa partezinha aqui vai ser tensa, hein, viado Essa partezinha aqui vai ser tensa, velho Vamos tentar fazer que o rolê acontecer, viado O problema é que esses botes aqui vai ser difícil pra caralho zerar essa porra Ali, tem um cuspidora ali Mike, de 12 é foda, né Atirar a distância de 12 Porra de zumbi do caralho Olha os zumbis, velho Eles vão subir nos bagulho aqui mesmo e não tá nem aí, porra Deixa eu... Eu vou lidando com os zumbis na facada E aí esses aqui a gente lida na 12, viado A gente vai fazendo assim, viado Acho que assim dá pra administrar melhor, hein É importante ter bala na 12, hein Ó, esses aqui a gente lida assim, ó Com 12 na cara Facada aqui, facada aqui, facada aqui Vambora, vambora Chama que chama, meu parceiro Porra, é o obro? O caralho é 4, filho O bagulho tá virado a peste essa fase Tamo firme, tamo firme, amigo Tamo firme, tamo firme Tô passando a lambida, filho Tô passando a lambida, porra Caralho, essa faquinha tá ajudando muito, hein, viado Falar pro 6, viado Se não tivesse essa faquinha, o bagulho ia ser grosso Caralho, tem um zumbi especial Não vi onde... Aqui, ó Porra, foi, foi, foi Tamo nice Travou tudo aqui, caralho Esse pá crachou, gurizada Ai, gurizada, véi Então é isso, gurizada Eu vou ver o que eu faço Não deu problema, né Crachou essa porra toda aqui É maravilhoso, né Eu vou ver o que tá acontecendo, na real Então, gurizada, espero que vocês tenham gostado Não deixe aquele like Compartilha com seus amigos Se inscreva se não tá lá Não é inscrito Lembrando que é vídeo segunda a sábado A partir das 4 e meia, mais ou menos Eu tô postando o vídeo Esse barulhinho chato do caralho Mas então é isso, gurizada Um grande abraço Tamo junto É nóis